Fala nação, galera! Saudações, rubro-negros. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Flaterê Notícias. Eu já quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione esse sino aí embaixo, o sino das notificações, deixe o seu like e compartilha com geral, porque isso daí vai ajudar muito, muito mesmo no crescimento do nosso canal. Também quero pedir a você que nos acompanha, a cidade que você mora, de onde você está vendo o nosso vídeo, coloca aí nos comentários. Por quê? Batemos a nossa meta de mil inscritos. Era a meta que a gente tinha estipulado até dezembro e conseguimos bater antes. E vamos fazer o sorteio de um Pix, e vamos basear esse sorteio nos comentários dos vídeos. Comenta no vídeo antigo, comenta no vídeo novo, no vídeo de hoje, no vídeo de amanhã. Comenta e comenta muito, porque você pode ser o sortudo e ganhar esse Pix, porque nós batemos a nossa meta, chegamos a meta aí dos mil inscritos. Então, dá essa moral pra gente, coloca nos comentários, compartilha o nosso vídeo com geral. Vamos às notícias, vamos às informações do nosso Mengão. E eu já quero começar falando sobre a situação de alguns garotos da base aí, que vêm se destacando no time profissional do Flamengo, o exemplo do João Gomes e do Mateusinho. Saiu informações ontem que um time da Itália, se eu não me engano, o Atalanta, mandou olheiros aqui pro Rio de Janeiro pra acompanhar alguns jogos do Flamengo, e em especial acompanhar esses jogadores. Lembrando que o João Gomes não estava tendo muito espaço com o Renato, só que da última vez que o Flamengo jogou, né, com muitos desfalques, o Thiago Maia foi desfalque, o Andrés Pereira foi desfalque, o Diego também foi desfalque, o João Gomes foi escalado, não foi muito bem naquela partida, mas nós sabemos da qualidade do João Gomes e a torcida cobra muito o Renato Gaúcho, porque não dá tanta oportunidade pro garoto que vinha se destacando com o Rogério Senni. E o Mateusinho a gente não precisa nem falar nada. Na ausência do Isla, tem sido titular aí em vários jogos, o Isla cumprindo o data FIFA lá com a seleção chilena, e o Mateusinho tem sido titular em vários jogos do Flamengo. Então os times da Europa começam a observar os garotos do Flamengo, começam a observar jogadores do Flamengo. Lembrando, galera, que isso daí é normal, um time que se destaca como o Flamengo, vai ter jogadores sendo especulados em outros clubes, principalmente da Europa e principalmente jogadores com essa idade, jogadores novos. Então isso daí é normal. E vem a notícia, a notícia mais importante, que é sobre a renovação de contrato do D. Arrascaeta. É a notícia que a torcida mais esperava, mas vamos lá. Os empresários do jogador Arrascaeta se encontraram com o Marcos Braz e o Bruno Spingham no Rio pra fazer uma reunião ali, pra decidir os detalhes do contrato, do novo contrato do Arrascaeta. Lembrando que há um embrólio ainda no meio dessa renovação, que é os 25% que pertence lá o time que revelou o Arrascaeta, o time lá do Uruguai. Se eu não me engano é o defensor. E eles queriam, o empresário queria que o Flamengo comprasse esses 25%. O Flamengo não estava aceitando muito essa negociação aí e ficou travada a renovação de contrato do Arrascaeta. E a gente sabe a importância do Arrascaeta pro Flamengo, pro time do Flamengo. Não precisa falar nada, né? O Flamengo nos últimos jogos aí, se é uma Arrascaeta que tá mais de um mês fora por causa de uma lesão muscular, o Flamengo perdeu jogos, empatou jogos, que era certo da vitória. Então, a gente sabe da importância do Uruguai pro Flamengo. E a gente sabe que é muito importante a renovação do contrato desse jogador. Então, os empresários do jogador já conversam com o Marcos Braz, já conversam com o Bruno Spingham. Só que tem uma situação no meio disso daí. Há informações que o Napoli andou conversando com empresários do Arrascaeta e estão desejando a contratação do jogador. Parece muito, olha só, galera. Parece um pouco com aquela situação quando o Arrascaeta foi pro Flamengo. Lembra que o Flamengo fez a proposta lá, seduziu o Arrascaeta e o Arrascaeta... Não tô falando que ele tá fazendo corpo mole no Flamengo, porque ele não faz. O jogador tá machucado. O jogador tá machucado. Mas olha só, o Napoli teria feito, teria sondado a situação do Arrascaeta e estaria disposto a contratar o Arrascaeta. Cara, a gente espera que isso não venha a acontecer. Se o Flamengo tem que fazer uma reformulação no elenco pra 2022, depois desses vexames de 2021, eliminação na Copa do Brasil, deixar o Atlético Mineiro aí, ser campeão brasileiro... Eu falo deixar porque o Flamengo perdeu muitos pontos bobos dentro e fora de casa. Essa reformulação no elenco passa por uma renovação de contrato do principal jogador do Flamengo. Dentro dessa renovação, o Flamengo não pode pensar, não pode passar na cabeça da diretoria a aceitar perder o Arrascaeta. Então, que esses últimos detalhes da renovação do jogador venha se resolver, o contrato vai aí, esse próximo contrato, essa renovação de contrato do Arrascaeta vai até 2026. A gente espera que o Flamengo venha resolver essa situação o mais rápido possível e que essa situação do Nápoles aí, desse time da Itália, da Europa, não passe de nada mais e nada menos que uma sondagem ali. Seja algo que esteja tentando sondar o jogador, ver a situação financeira, salário e que não seja nenhuma proposta oficial. Lembrando que os empresários se reuniram com o Marcos Braz para discutir sobre a renovação do Arrascaeta, que está muito bem, andou muito bem essa renovação aí nessas últimas, pode-se dizer, nos últimos dias, nessas últimas horas. Mas surge a informação também dessa proposta aí, dessa sondagem aí do Nápoles e da Itália. Mas a gente espera que o Arrascaeta venha renovar com o Flamengo. É o jogador mais importante do elenco do Flamengo. Hoje é o Arrascaeta. Como eu falei, essa reformulação para 2022, para mim tem que passar em uma renovação de um jogador tão importante. Já renovou com jogadores da geração 85 lá, que infelizmente não tem feito muita coisa, a não ser o Felipe Luiz, que tem jogado e tem jogado muito bem. Faz muita falta na lateral esquerda. Nesses últimos jogos, a entrada do Ramão supriu um pouco a ausência do Felipe Luiz, mas quando o Renato estava sistemático lá, queria que queria escalar o René, a gente teve muitos problemas, muitos problemas mesmo. Mas essa geração de 85 que teve seu contrato renovado, Felipe Luiz, Diego e Diego Alves, talvez a torcida questione um pouco a renovação do Diego Alves e do Diego Ribas, do Diego Ribas ainda mais. Nos últimos jogos, Diego andou vacilando, jogou muito mal, perdeu bola no meio de campo, onde gerou contra-ataques ali, o Flamengo sofreu gol. Mas, para mim, a renovação mais importante hoje, dentro do elenco, é a renovação de contrato do Georgian de Arrascaeta. Que essa sondagem do Nápoles não passa de nada mais, nada menos, que apenas uma sondagem. Nação, essas são as nossas informações, essas são as nossas notícias do nosso Mengão. Saudações, rubro-negros.